Eu amo você, meu irmão! Eu amo você! Vem, marca a lenha roja Faz a lenha frio Vem fazer a maçã Hoje é um dia do sol A alegria de goiou É curtir o verão Vem, marca a lenha roja Traz a lenha frio Vem fazer a maçã Hoje é um dia do sol A alegria de goiou É curtir o verão Vem, marca a lenha roja Faz a lenha roja Vem, marca a lenha roja Vem, marca a lenha roja Hoje é um dia do sol A alegria de goiou É curtir o verão Vem, marca a lenha roja 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 Música 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 Música